Olha pessoal, eu ia terminar aqui aquela parte de falar sobre acumulação, mas eu vou pular, vou terminar aqui a acumulação, por quê? Não tem problema, porque você viu que a gente parou no 30 e aí nós vamos ter outros aulões acompanhando a sequência, a gente já estourou o horário, por que que eu trago o pessoal, o povo para falar, eu pego ali e falo o seguinte, manda um abraço do pessoal que está ali, você sabe por quê, cara? O Bruno que está ali, sabe onde a gente achou o Bruno? A gente fez uma campanha lá, vamos zoar o Daniel Sena, e o Bruno ganhou, porque ele horrorizou o Daniel de toda forma, ele é do Rio, é psicólogo, né Daniel? Ô Bruno, ele é psicólogo e o Bruno falou uma frase muito legal, não se arruma pra... Olha, quem sair do presencial antes, e o Daniel acabar de falar, não vai passar num concurso nunca mais na tua vida. Nunca mais, e todas as eras. Nem pra prefeitura. E olha que pra prefeitura é muito ruim. Nem pra prefeitura? Nem pra prefeitura. Caraca, velho. Olha só, que bacana que foi, só pra vocês do presencial terem noção, o Bruno foi e o Bruno falou uma frase que eu nunca mais esqueci, o Bruno falou assim, pô, eu sou psicólogo, ajuda a vida de todo mundo, e a minha tá uma merda, que eu ganho pouco, eu vou mudar de vida. Meteu o pé e chegou aqui em Cascavel. Esse foi um, vou te mostrar ele ali. O outro foi que virou história, amigo. É um mineirinho muito louco, tá? Ele parece aquele... Aqui já viu aquele desenho daquele galo Tick-T-Liro? Aquele negócio, já viu aquele cabeçudinho? Tick-Liro. Tick-Liro, é. Esse é o nome. Hein? É o Jimmy Neutro. Jimmy Neutro, caraca, velho. Jimmy Neutro, velho. O moleque é fenomenal, o moleque apareceu de mochila lá na rodoviária, 18 horas de viagem, olha pra gente, 28 horas de viagem, olha pra gente e fala, cara, eu tô estudando pra caramba, quero mudar de vida, só que eu só tenho 150 reais. Eu falei, pô, que legal. A monitora deixou ele ficar na casa dela, ele ficou na casa dela, ele já tá trabalhando com a gente no Alfa, ele tá trabalhando meio período, porque ele tem que estudar, então ele tá empregado no Alfa, ele faz um trabalho pra gente, a gente arrumou a pousada pra ele ficar, enfim, faz parte da família, pra quem não sabe. E é uma coisa legal. E outra, ele já estudava, ele já dava aula pra outras pessoas lá no estado dele, e são dois meninos que chegaram e estudam pra caramba, e ele ganhou a oportunidade agora de um projeto que a gente tem no Alfa. Nós temos os monitores, de monitor, de tanto que o cara estuda, ele vira monitor avançado. O que que é isso? Ele estuda pra caramba e vai dar tópicos de matéria supervisionado pelo professor pra outro aluno. Se você não sabe, depois que ele passar no concurso, ele vai ter a oportunidade de dar aula, por exemplo, a Thais veio desse projeto, a Fernanda veio desse projeto, e são um dos dois melhores professores do Brasil na matéria deles. Por isso é que eu digo, cara, as pessoas não vão muito com os corneos meus e do Daniel não, de outros cursos preparatórios. Eu falo mal, mas a gente não liga. O que que eu falo pra você? Às vezes a gente pega uma revista, e na revista tá lá aquele cara todo pomposo, de terno e gravata, com a perna cruzada e falando, eu passei em 20 concursos em primeiro lugar, e o outro tá lá, eu passei em 13 em primeiro lugar, filho, não precisa, deixa eu contar uma história pra você, acho que você concorda, não precisa ser nada demais pra passar na porcaria do concurso. Qualquer um passa no concurso, eles contam mentira pra você. Eu passei, e eu tenho, e eu vou repetir de novo, déficit de atenção, o meu pai me ligou, o meu pai tá me vendo, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe tá me vendo, meu pai falou assim, poxa, Evandro, lembra quando você era pequeno, meu pai me ligou essa semana, que você teve, eu tratava com um médico, chamava doutor Lorivani, eu tive de irritimia, e aí o médico falou, pô, ele vai ter um problema, vai ter que se tratar, foram sete anos de tratamento, vai ter uns problemas muito sérios, mas esse menino vai ter, ele vai sempre ter uns problemas de hiperatividade, mas ele vai ser muito inteligente, isso o médico falou, bate aí. Você não acha muito inteligente, não? Muito, você é ultra mega power. Beleza. E com todos os problemas que eu tenho, eu tenho dificuldade de estudar, eu tenho, eu não tenho vergonha de falar, e eu e o Daniel, olha, o Daniel é muito louco, eu monto essa porra aqui, estudo feito louco, e o Daniel olha pra mim e fala assim, Vando, monta o aulão, monta o aulão, e manda pra mim que eu resolvo, eu mando o aulão quantas horas antes do aulão? Ontem. É, ontem. Aí ele falou, Vando, mas esse tópico aqui eu não dou em aula, eu falei, não, estuda que dá certo. Ele estuda, ele monta o esquema e vem dar uma baida numa aula, e eu não tenho vergonha de falar que eu não consigo fazer essa porra, não dá, eu tenho que estudar e montar essa porcaria um tempão antes, por isso que eu monto o aulão, é por isso que eu organizo as matérias, é por isso que eu estudo, porque eu sei que se o Daniel fizer e jogar na minha mão, eu tô fudido. Então o que eu faço? Eu faço, não que ele não faça, porque ele faz, o problema é que ele vai fazer e eu não vou conseguir dar aulão em cima do material dele, então eu monto o material e passo pra ele. Mas, ou você pode ser sensacional, ou você pode ser normal, mesmo sendo normal, você tem seu lugar no espaço, o importante é estudar. Olha que interessante, as pessoas podem nascer gêmeos, não é? Como é o nome, ô? O Luiz? O Luiz malha comigo lá na academia, o irmão dele é gêmeo com ele, o Luiz tá embalado estudando e o irmão dele tá ficando pra trás, o irmão dele, pô, tô sentindo uma dificuldade de estudar, como é que pode? Os são gêmeos, um tá estudando e o outro não tá, e tá difícil do outro embalar. Amigo, é simples, um sentou, se dedicou, tá estudando e tá indo e o outro tá ficando. E às vezes eu sempre falei, pode ter nascido gêmeo, pode ter nascido mais inteligente, pode ter nascido mais problemáticozinho igual eu, pode ter sido igual a Paula que sofreu um acidente e demorou a recuperar, não é, Paula? Pode ser igual todo mundo que a gente conhece, esses alunos que eu falo é porque moram no meu coração, pessoal, eu conheço todo mundo aqui no presencial. O que acontece? Todo mundo tem limitação, e com limitação financeira, meu povo, todo mundo tá endividado, todo mundo tá sem dinheiro, e às vezes o cara ganha dinheiro demais e ainda se fode porque gasta demais. É normal, é medir o que ganha. Por exemplo, vamos fazer aquele teste que a gente fez em sala de aula, foi muito bacana. A gente selecionou na PM lá, 10 alunos estão estudando pra Polícia Militar do Estado do Paraná. Quem tá endividado? Os 10 levantaram a mão. Os 10 com carro financiado. Os 10 com carro financiado. Ilegal que o cara... Não! 630 tá caro pra caramba de pagar numa turma. Pega o filha da puta com 750 de prestação de car em 60 vezes. Vá pra merda, o cara é burro. Sabe por quê? Porque não sabe medir o que é gasto e o que é investimento. A gente explica pra ele. 630 vezes 3. Se ele fizer... 600 vezes 3, fica mais fácil. Se ele fizer 3 cursos, ele vai gastar quanto? Quanto que ele vai gastar em 3? 1.800. 1.800. A primeira remuneração da PM do Paraná, o cara tem 4.445 vagas. Eu boto aula pros moleque de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, noite, manhã, madrugada, domingo inteiro, sábado inteiro, à tarde de reforço. A gente faz o diabo, sabe por quê? Porque a população que vem da PM é o cara que tá sofridão, trabalha no supermercado, trabalha em algum lugar. O cara teve um médio de merda, um fundamental de porcaria. O cara tá desesperado, a vida tá uma bosta, ele trabalha no carro de supermercado. O cara é empacotador. O cara quer passar no concurso. E como é que você vai tentar? Ensinar química, física, histórico, grafia e biologia em cima da cara do gol. Gol, tá aqui. Fácil. A gente bota aula de segunda a sexta, bota a turma de exercício o sábado inteiro, bota o domingo de manhã reforço, à tarde simulado, depois a gente corrige e, no desespero, 30 dias antes, a gente mete aula de graça de segunda a sexta à tarde, pra gente conseguir vencer. O cara, sem condição de passar, chega e passa e vai ganhar 3.325, que eu acho que é a remuneração inicial de um policial militar aqui no estado do Paraná. Resultado. O cara acha que isso aqui é gasto e isso aqui é investimento. Por quê? Isso aqui é difícil pra caralho, isso aqui é mole. Ah, IPI reduzido. Venha comprar seu carro com 0,99 de juros em 60 vezes. Aí eles só omitem assim, embaixo assim, e tome no rabo. Eles omitem. Por quê? Porque o cara pega uma porcaria de um carro que vale 20 mil, 20 mil, paga 40 e depois vale 10. O ser humano nasceu burro, o cara é jumento, o cara tem problema mental. Larga o carro, vende aquela porcaria, entrega o carro pro financiamento e paga o seu curso preparatório. Aí o cara, ah, mas dá uma bolsa. O curso é filantrópico, dá pra funcionar sem pagar, professor? Claro que não. E você se revolta com isso. Quantas vezes você falou essa porra? É lógico, você tá maluco. Montar uma igreja a gente monta depois, ficar velhinho. Cara, por que o curso tem que rodar? As pessoas falam, ah, o curso, cara, o que a gente dá de bolsa sem estar autorizado, essa porra vai dar merda. Isso é difícil, a gente não tá chorando mágoa não, que a gente tá aqui, amigo. A gente já passou situação aqui no Alfa, quando a gente começou, que a gente veio de uma empresa que era minha e do Daniel. O negócio sempre foi difícil, a gente sempre esteve junto com os caras. Agora o legal é o seguinte, desde 2009, quando a gente começou a operação no Alfa, até agora eu não conheço ninguém. Que tá estudando e não passou. Tem aluno que tá desde 2009, tem aí, mas pergunta, ele já tá trabalhando, já é servidor e tá querendo melhorar. Eu não conheço ninguém que não passou ainda. Todo mundo passou. Quem não conhece? A Priscila Chorona. Quem não conhece a Priscila Chorona? Lembra da Priscila? A Priscila, ela trabalhava num supermercado, um belo dia eu fui no supermercado, olhei pra ela e falei, Priscila, porra, que menina linda, uma lourinha, para com essa porra, tá trabalhando no supermercado, você vai ficar velha, gorda, feia, está... E ela, ah, eu vou estudar. Ela veio pra cá estudar com resistência de pai, de mãe, de filho, de papagaio, de cachorro, de todo mundo. Ela tava ali, ela teve que sair porque foi trabalhar. Ela, cheia de resistência, caiu aqui pro Alfa. Ficou um tempão, enrolou, enrolou pra entrar, conseguiu passar num concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Cara, aquela turma tinha 55, foram 50, cara, naquela turma, 50. Aí ela começou a trabalhar, ela passou e não era chamada. Aí um dia nós fomos fazer uma reunião à tarde, fomos jantar, lembra quando a gente fomos, sabe? Ela, e eu perguntei pra ela na hora do almoço, porra, Pris, e a Polícia Civil? Aí ela, ah, que pessoas choraram, vai ser uma chamada. Aí eu subi na mesa lá, subi na mesa na churrascaria, levantei a mão e falei, olha, Pris, eu pelos poderes e a mim constituídos, eu vou nomear você de qualquer forma. Você vai ser nomeada. Isso foi meio dia. Você acha que é sacanagem? Que hora que saiu a nomeação dela? Qual a tarde? 5 da tarde. Eu falei, caramba, cara, os caras me ouviram, porque isso aqui tem força, Daniel, quando eu falo, que vai ser chamada. Olha, o deputado na mesma hora foi lá, catucou, o governador, o governador deixou assinar, que vai dar merda, né? É, tô sentindo alguma coisa assim, entendeu? Negócio de cutucano. Hoje ela é policial civil, ganha 4 mil, saiu do supermercado, tá estudando pra Polícia Federal, passou perto também de agente da Polícia Federal, tá aqui, vai passar pra escrivão da Polícia Federal ou pra Polícia Rodoviária e vai viver uma vida feliz por pra sempre. Mas isso aqui tem uma história, né, filho? Eu e Daniel dando essa aula, os caras falam, pô, o Daniel é bom pra caralho, o Evandro é bom pra caralho, bom pra caralho, cacete, a gente estuda, é muito pra fazer essa porcaria. Só que não vem à toa, não. Vem à toa, assim, o Daniel olhar pra mim e falar, Evandro, como é que a gente vai combinar aqui, que vou dividir, que hora que eu vou dar, como é que a gente vai fazer o cronograma? A gente fala, não, Deus vai prover. Vamos lá. Que eu e Daniel não tem jeito, amigo. A gente sempre se acha. Mas tudo tem preparação. Pra que que eu falo isso aqui pra vocês e dou exemplo? Vocês aqui, o povo que tá em casa, vocês medem errado a força de vocês. O que é que eu medir errado? É muito bonito olhar pro lado, papai e mamãe, papai e mamãe que tá me vendo, não meu, meu pai e minha mãe é muito 10, mas papais e mamães de o resto do Brasil. Quando esse negócio estiver no YouTube, você mostra pro teu pai e pra tua mãe. O problema de papai e mamãe, papai e mamãe não acreditam em você. Ele chega, você tá estudando pra cacete e ele só te joga pra baixo. Aí ele chega pra você um belo dia e fala, nossa, aquele seu vizinho é o de toda receita, o cara é especial. Aí você olha e fala, ué, mas eu não sou. Mas você sabe qual é o problema? Tá tão perto de você, é igual os alunos que olham a gente aqui. Cara, você tem noção, o que a gente é, eu e Daniel, pra um aluno do presencial e o que a gente é pra um aluno do online? Pra um online é muito diferente, não é? O cara do online, caralho, os caras são fodas, os caras ajudam a gente, faz isso, faz isso, faz isso. O do presencial, como tá convivendo com a gente todo dia? Não todos, mas alguns, cara, só engenham a porra do saco. E o legal do presencial é que você tá no presencial, o Gustavo tá aqui, o John tá aqui, são mulheres que rasparam em agentes de polícia federal. Tu já viu um professor ficar cagando e falando matéria errada? Já viu o professor enrolar na aula? Não tem. Você tá num curso preparatório no Brasil que não tem professor ruim, não tem. Vai na web, compra curso aí, eu não posso falar aquele nome lá, que também tem concurso no meio do site, que ele diz o seguinte, ele vai lá, você pega de 20 professores, 19 são ruins, só tem um bom, porque eu dei aula lá em 2008, beleza? Que se não fosse, ia dar merda. Autopromoção, pessoal, lembra que princípio lá muito importante? Sim, e você só não gravou porque não deu tempo, porque a gente veio pra cá. Porque você tava agendado, não tava? Tava. Ainda bem que você não foi. Então, povo, olha, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês não parem, vocês perseverem. A aula era pra terminar às seis. Vocês são guerreiros, amigos. Se tiver no YouTube, não precisa nem editar, tá? Você tá no YouTube, filha, porque hoje é um sábado, a gente tá gravando ao vivo e tá transmitindo, e são sete e dez, e vocês são guerreiros, porque estão aqui. Quantas pessoas ficaram o sábado inteiro sem fazer nada, e você tá aqui estudando? Não é podre? Quantas pessoas estão trabalhando com você lá, que você já passou num concurso, foi nosso monitor, tá numa dificuldade, que tá viajando, tá vindo, mas tá sempre aqui. Quando te olharem na Polícia Federal, o cara não vai entender. Pô, como é que aquele cara tá na Polícia Federal e eu não tô? Amigo, um ano dentro do curso preparatório demora um século. Fora do curso demora nada, passa em dois dias. E a tua vida tá passando, tá passando. Quem é que não queria estar no lugar da Ana, amigo? Com dezoito aninhos, a menininha tá ganhando quatro. Olha que partidão, amiga. É pegar e segurar. Com dezoito anos. Brunão, que tá aí perdido. Não, tá não, Brunão. Você tem sua noiva, cara. Não, mas é questão de botar uma sola e empurrar. Esse é mole, cara. Não tem problema. Se dá morando, não é verdade? É o partidão. E a menina mora no nosso coração. Ah, filha do Senna, já olha. Filha do Senna não é partidão. Não. O Senna é quem escolhe. É o Senna que escolhe. Vocês que sabem. Porque o Daniel é perigoso, filha. É. Entendeu? Eu vou te apresentar o namorado dela. E o dela é só apresentar o namorado, porque ele é desse tamanho, assim. É, mas é desse tamanho. Vamos lá. É. Então, meu povo, olha. Eu quero... Por final, o que eu vou fazer? Você ouvir de mim é fácil. Sabe o que eu vou fazer? Agora, eu vou falar mais pro pessoal da web. Eu quero o pessoal do presencial capte isso. Eu vou chamar o Mineirinho aqui, pra você ouvir o cara que tava atrás da web e hoje ele tá falando no chat. Vem cá, Mineirinho. Você tem que acostumar, filho. Você não... Tá, olha... Olha... Olha a bermuda. Não. Puta merda. Sabe que Mineirinho andava assim? Cara, filma inteiro ele. Tá filmando inteiro? Alô, fala. Comer o que? Ginho, doce de leite. Alô, você. Fala pra web. Como é que você fez com o livro? Então, é o seguinte. Comecei a estudar para o concurso ano passado. Encontrei a equipe alfa procurando vídeos na internet, porque eu não tinha grana pra comprar curso. Nem a pochila tinha direito. E eu comecei a dar aula em cima de livros que eu pegava na faculdade. E aí comecei a dar aula, busquei material para aluno. E aí que eu conheci os materiais do alfa. Estudei uns dois meses, fui lá na prova do INSS. Fiz 50 pontos. Mas não passei. Entre as vagas, fiquei em 14º. Classificava 14. Ou seja, fiquei praticamente não chamado. E aí comecei a estudar firme, porque todo mundo começou a me cobrar. Porque quando eu vi meu nome lá, eu achei que seria alguma coisa, né? Mas aí que eu caí na real, que tinha que estudar mesmo. Todo mundo me cobrando. Falando, e aí cara, você vai ser nomeado ou não? E aí veio a Receita no começo do ano. Comecei a estudar firme. E tive um impulso para vir para cá. Mas a princípio, no começo do ano, eu consegui vir. Eu fazia faculdade pelo FIES, lá em Minas. E aí, quando foi no meio desse ano, eu fiz uma postagem lá no blog. Falei que estava com dificuldade financeira, etc. E aí o pessoal do Alfa me ligou. Quis conversar comigo, ver o que estava acontecendo. Aí o Evandro veio me oferecer uma bolsa do online. Aí eu já falei, cara, eu quero ir para aí. Eu não quero a bolsa e tal. Te amo, não. Não, eu falei que amo, não. Quero ficar perto de você. E aí eu já falei que queria ir de qualquer jeito. Aí eu falei, cara, quanto que eu preciso de grana para ir? Ele falou, cara, vem. Isso aí, traz uma mochila e tal. Eu acho que na hora ele nem deve ter percebido, porque o espírito dele mesmo é para ajudar. E depois fica um tanto de gente martelando em volta dele. Porque eu vi, porque muita gente pede as coisas para ele. E em seguida eu peguei, vendi tudo que eu tinha, abandonei o FIES, faculdade, joguei tudo para o alto. Hoje eu tenho 19 anos. Solteiro. Sando. Vou me candidatar aqui. E é o seguinte, o dinheiro que eu juntei, eu tinha acho que R$ 400. Paguei R$ 250 na passagem, 28 horas de viagem. Os outros R$ 150 eu cheguei aqui, mas eu não tinha nem onde ficar. E aí que a Aline me acolheu, eu fiquei uma semana na casa dela. E depois tudo foi se ajeitando. Comecei a mostrar meus trabalhos para o Evandro, porque eu já dava aula particular desde o ano passado, para o NSS. E aí eu mostrei para o Evandro meus trabalhos, comecei a ajudar ele a revisar os materiais dele. Depois ele já arrumou para mim uma função lá no Alfa Junior. De confiança. no online. E aí em seguida, já foi tudo se ajeitando. Cara, meu quarto é até maneiro, porque é o seguinte, o notebook foi o Marcon que me emprestou para trabalhar, porque eu também trabalho para o Marcon. Aí o notebook é do Marcon, a cama foi um senhor lá que arrumou para mim. A mesa que eu estudo foi a Aline. Ou seja, a cadeira, uma outra senhora lá me deu uma cadeira. Não sei, não tem nada meu mesmo. Tudo emprestado. A bermuda foi de quem? João Paulo, essas coisas. Mas é ridículo. Mas isso aí... Muito bom, menino. Isso aí. E agora entrei no projeto firme, que eu quero ser professor do Alfa, e esse agora é o meu objetivo, passar no concurso e dar aula. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Também não vou forçar vocês. O pessoal do presencial, se quiser sair, pode sair. Você passa, se você sair agora. Não tem problema. Mas eu tenho um comprometimento com o pessoal da web, e o meu sábado está aqui, pessoal. Às vezes você olha, eu estou com cara de cansado, Daniel. Mas isso é uma satisfação pessoal tão grande, que o Daniel, por exemplo, você vai para Londrina que dia? Acho que amanhã. O Daniel emenda plantão que ele tem com Londrina, que ele coordena Londrina, com aqui, sábado, domingo, feriado. Amanhã, ele até me surpreendeu que a Fran pediu ajuda e sai da manhã. Ele falou, não, Ivan, deixa que eu venha, você vem à tarde e a gente se reveza. O domingo a gente fica o domingo inteiro aqui. Então, o meu compromisso é aqui. Eu estou feliz. Mas aqui quiser ir embora, pode ir embora. É igual o concurso público. Ninguém é obrigado a fazer o concurso. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Se quiser ir embora, pode ir. Beleza? E eu sou educado assim mesmo. Vem cá, Bruno. O Bruno foi o cara que foi a coisa mais linda do mundo, porque ele foi o cara que esculhambou o Daniel Sena na internet. Beleza? Bom, a gente está aqui, a galera que veio de fora, o mineiro, eu vim do Rio. Eu sou capixaba, mas morava no Rio, fui para lá fazer faculdade e trabalhar. Meu contato com a Alfa também foi através de procurar curso na internet, coisa que quem procura sabe que todos são uma merda. isso sendo muito gentil, porque é um pior que o outro, inclusive os presenciais que tem em qualquer estado, se for procurar, é um pior que o outro também. Tem um professor bom em um, outro professor bom em outro estado, aí esse professor sai e vem dar aula no Alfa. Se for bom, se for foda pra caralho. Aí conheci, e acabei fazendo a brincadeira com o Daniel, que esteve na internet. E aí o pessoal começou a falar, eu liguei aqui para o Alfa para poder conversar com a galera, falei com o Evandro que eu tinha interesse de vir para cá, e vim. Larguei tudo que eu tinha lá, eu era psicólogo, trabalhava, tinha uma consultória, tinha um hospital, trabalhava no hospital. Larguei tudo, porque quem é formado, a maioria que está aqui provavelmente é, se não for, trato de ser, para fazer concurso um pouco melhor. sabe que diploma hoje não quer dizer nada. Um pedaço de papel você sai, e é aquela história que o Daniel estava falando, de você chegar com a carteira de trabalho, implorando para poder ter um emprego. E vim para cá para poder estudar, estudando para a Polícia Federal, que é o meu principal objetivo. E é isso, quem tiver oportunidade, continue estudando mesmo. A galera que está no online, a gente que está aqui hoje, há pouco tempo atrás, mais coisas de dois, três meses atrás, a gente estava aí, na mesma posição. E, assim, quem puder vir por presencial, eu não quero que ninguém mais venha, porque está cheio para caralho, mas quem puder vir, vem, porque, assim, é uma vibe diferente, você está enturmado com o pessoal, você está, literalmente, dentro do alfa diferente. Mas quem está no online, continuar se esforçando, vai passar, é só não parar. Entendeu? Daqui a pouco, o seu concurso chega, e todo mundo vai ser aprovado, só não desistir. É isso. Tô bom. Meu povo, olha só, para finalizar, até o povo que está na web, vocês vão aprender o negócio chamado de seleção natural. Sabe o que é seleção natural? Uma porrada de gente vai embora, e quem vai embora, não tem o que fazer nessa porra desse sábado. Não tem o que fazer. Mas o cara quer ir embora. É uma sensação natural, de querer sair de um lugar, onde é muito difícil estar. isso se chama seleção natural das coisas. Quem permanece passa, quem fica passa. Eu estudei oito anos para passar no concurso, eu não tinha apoio. Às vezes as pessoas não entendem. O Marco mesmo falou, pô, Evandro, estou com vergonha, porque eu cheguei aqui sem nada, você está me ajudando. Falei, filho, eu não estou fazendo nada mais do que coisa que não fizeram comigo. Amigo, eu só me estrepei para poder estudar, e hoje a missão de vida nossa é isso. Você tem noção do que é eu e o Daniel ficar sentando, arrumando um jeito do aluno passar? O que é a gente olhar no presencial e o cara sumiu? Por exemplo, o Gustavo. O Gustavo está sentado ali. Se o Gustavo sumir, eu vou falar, Daniel, cadê o Gustavo? Não sei. Liga para ele. Não atende. Vamos na casa dele buscar ele. Foi o que aconteceu com o Jerônimo. A gente sabe o que o cara quer, a gente sabe o que o cara pode, mas às vezes a vida dá uma travada. Às vezes morre o pai, morre a mãe, morre o tio, alguém da família está doente. Mas filho, deixa eu te contar um segredo universal. Se alguém da tua família ficar doente e você parar de estudar, a tendência é só piorar tudo. Não é verdade? Tem uma aluna nossa que virou monitora online. Agora eu esqueci o nome dela. Pô, você não podia ter esquecido o nome dela. Não é Elaine não, é outra. Ela virou monitora online, eu conheci ela pelo blog também. Ela escreveu assim, nossa, Evandro, aconteceu uma tragédia na minha vida. Entraram na minha casa em São Paulo, meu marido é policial militar, e mataram ele, ele morreu, a minha vida acabou, a minha estrutura... Não, não é a Nai? Não, a Nai foi abandonada. Não, não é a Nai, é a Elaine mesmo, né? Eu acho que é a Elaine mesmo. Aí aconteceu, e eu comecei a conversar com ela pelo e-mail e tal, e bate papo, falei, filha, vamos levantar, vamos acordar, vamos melhorar. Morreu, lógico, o ente querido morre, mas se ele estiver em algum lugar, ele vai estar querendo que você seja menor de vida. Vai batalhar, você tem filho, você tem toda uma estrutura. A estrutura não para, a engrenagem não para de rodar. Não é ser insensível, é dizer que a estrutura vai rodar. Só que o que acontece? Ela hoje foi nomeada na Caixa, foi contratada, na verdade, na Caixa Econômica Federal, já está trabalhando e está batalhando por algo melhor. Ela vai cuidar dos filhos dela. Filhos, às vezes as pessoas vão embora, morte tem, coisa tem, e tem gente que não tem nem isso, não tem problema de morte na família, não tem problema de saúde, não tem problema de nada. Ainda está reclamando, então para de reclamar e vai estudar. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, filho, você que está no Brasil inteiro, o online funciona, não precisa vir para o presencial. Ah, Evandro, eu vou para o presencial, só tenho 10 reais. Cara, eu vou quebrar, nego. Você imagina se aparecer 50 na mesma semana e fodeu tudo. É, isso que tem a quantidade de e-mails que a gente recebe mais ou menos é por aí por semana. Querendo vir, então filho, dá para passar no online? Dá. Dá para passar, eu sei que a Daiane veio, eu sei que a Fabiana veio, eu sei que o Bruno, que o Marcos veio, mas eles são excepcionais, não precisa vir. Da tua casa, na frente do computador, é confortável, você vai conseguir passar, senão eu vou quebrar. E vou mesmo, porque eu vou foder tudo. Então não venha, porque se vir muita gente, o online vai cair, o presencial vai quebrar, a gente não vai ter mais dinheiro para andar de jet ski, a gente está lascado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, duas pessoas que tiveram muita dificuldade na vida, não pare de estudar, cara, não para, porque eu não vou desistir de você. O único que pode desistir de você é você mesmo. Eu vou finalizar agora mandando um abraço para o meu pai, e sou o Ivan, mandando um abraço para a minha mãe, Dona Olga, que são pessoas que estiveram do meu lado todos os dias da minha vida. Estão longe, a 1.420 quilômetros de distância. Eu falei para eles que eu nunca mais quero voltar para a Barra do Pireia, não ser de viagem, porque eu não quero mais voltar para o Rio, porque eu sou cascavelense de coração, mas meu coração está com os meus pais. Pai, mãe, eu te amo muito, muito, muito. Vocês fazem parte da minha vida todos os dias. E tudo que eu faço também é por vocês, para poder ajudar vocês. E eu vou deixar o Daniel terminar com tudo. mas você também faz parte da minha vida. Eles acham que é sacanagem. Quantas vezes eu te ligo por dia, que eu tive uma ideia. Eu não já perdi a conta. Eu tinha um contador lá, mas já era, já quebrou. Ele entrou em parafuso o computador lá que eu tinha. Um abraço para a mãe do Ivan, o pai do Ivan. Ele está bem emocionado. Pessoal, então é isso aí mesmo. Hoje eu acho que foi um dia produtivo. A sensação de cansaço que você sai daqui hoje, a sensação de ter feito algo que vai mudar a tua vida. Tudo só vai fazer sentido no dia que você passar no primeiro concurso. Lá você vai entender que o que você fez valeu a pena e você teria feito 20 vezes mais. Só que você só vai entender isso no dia que você passar no concurso. Então, o que você tem que fazer hoje é só acreditar que vai dar certo. E o mais legal é o que eu falo. Às vezes o cara chega assim, pô, mas quem é você? É porque eu estive no seu lado. Nada que eu falo para você de concurso, eu li em algum livro. Ou alguém me ensinou. Tudo que eu falo de concurso, eu vivi na minha pele. O Evandro viveu. É isso que a gente quer trazer para você. A gente quer trazer para você a nossa experiência de vida. E te garanto, toda a minha vida deu certo porque lá atrás eu fiz o concurso público e depois fiz outro e vou ganhar mais e a cada dia se eu quiser mais eu faço outro e passo. E no dia que eu quiser fazer outro eu vou lá, faço e passo. É assim que funciona. O concurso público é a coisa mais prática e fácil que tem no mundo. É, sai o edital, fala, caraca, paga a inscrição, vai lá e faz a prova. Você acertou as questões e você passou. Por que as pessoas não passam e a maioria não se passa? Porque a maioria não quer percorrer o caminho que é foda para chegar na prova e acertar todas as questões. Que é o que a gente está propondo para você um estudo sério de qualidade que é o que o Alfa vai oferecer para você. Então, para você do Brasil que estava assistindo a gente, valeu. Eletro Presencial, boa tarde. E nos encontramos aí no próximo aulão que vai ter outro aulão daqui a uns dias, né? Vai ter outro aulão. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Forte abraço. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Brasil, um abraço. Tchau, Brasil. Vai. Tchau, Brasil. Valeu, Brasil. Um abraço. Um abraço.